A gente continua esse tiro com a informação de que uma explosão atingiu uma cafeteria na Rússia ontem. Inclusive, o propagandista militar russo, Vladimir Tadasky, estava no local e morreu. Imagens da Câmara de Segurança mostram a mulher segurando uma caixa, entrando no café, momentos antes da explosão. Uma mulher de 26 anos foi presa por suspeita de envolvimento. Ela já havia sido detida por participar de manifestações antiguerra. Outras 30 pessoas ficaram feridas durante a explosão. O Serviço Nacional Antiterrorista da Rússia acusou forças ucranianas de terem protagonizado esse ataque. Só para vocês terem uma ideia do que acontece nesse contexto. A gente vê nesse momento a imagem da mulher entrando com a caixa na cafeteria. E o que o governo da Rússia tem feito é acusar. Porque o blogueiro Vladimir, ele passava informações aí da guerra da Ucrânia. Ele era o blogueiro exclusivo aí do governo para divulgar essas informações do que diz respeito à guerra. E ele foi morto, obviamente. A suspeita do governo da Rússia é que essa mulher estaria de fato articulada com a Ucrânia. E pelo menos foi isso que a Rússia divulgou. Para matar mesmo o blogueiro nas imagens. Então minutos antes de acontecer essa explosão aí na cafeteria, ela entra com essa caixa aí. E logo em seguida a gente vê a explosão que deixou 30 pessoas feridas e matou o blogueiro Vladimir. E logo em seguida a gente vê a explosão que deixou 30 pessoas feridas e matou o blogueiro. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL